Acorda, pessoal, você já levantou? É, você já levantou? Então, acorda porque tem supezinha, tem supezinha. Você já botou a cara pra fora da janela? Não? Pois eu já botei a cara pra fora da janela, já andei na rua e tem supezinha aguardando todo mundo na volta do filiado. Na hora que descer do bate e volta e pegar o Uber pra ir embora pra casa. Vai ver supezinha. Você passar na porta do posto de gajurina e vai ver supezinha. É, só 80 centavos de diferença que tá o preço da gajurina. É, você não viu não? Pois é, meu filho, eu vi na hora que eu vi. O primeiro que eu vi, eu olhei e falei, uai, o que é isso? Eu tinha lido alguma coisa ontem, aliás, tinha ouvido alguma coisa ontem? É, de um blogueiro. Aí eu pensei, ah, isso deve ser, né? Deve acontecer aí durante a semana, algum desses dias. É, aí passou, né? Agora de manhã, na hora que eu... O primeiro que eu passei na frente, assim, tá lá na faixa 5 e 70 e tantos. 5 e 77, um troço, assim, la gasolina e o óleo diesel foi mais, né? É, a turma da boleia que tá ouvindo aí agora, pois é, foi mais, foi 80 e tantos centavos. É, um troço assim, foi 5 e 80 e tantos, ah, um negócio assim. É, deu, deu uma subida, como diria o outro, deu uma subida boa, uma subida boa. Não é pra rir não, gente, é pra chorar. É pra chorar. É uma hora dessas que você sente lá no fundo o carnê novo que você vai ter que fazer. Um período da tarde, mais ou menos umas 2 horas, uma D20 parada na porta de casa. As coisas sendo levadas pro lado de fora. Ela disse que acabou. Meu coração sozinho vai ficar na escuridão. Ela levando o ventilador, as panelas, as partilheiras, os pratos e o fogão. Ao sair pelaquela porta, já dá pra perceber. Meu coração triste, que eu não vou aguentar e eu choro bem. Com saudade de você, o peito machucado, a paixão é sentida, o chifre foi evidente. Desconfiei quando ela começou a me chamar de vida. A partir de hoje, estou de coração fechado, não consigo mais e tudo será diferente. Já dizia um velho ditado. Separação no alívio, pode apalascar na gente. Um novo começo? Superar a saudade que vem? Amanhã eu vou ter que ir no Matheus Eletro, fazer o cartão pra comprar meus trens. A gente tem que fazer o cartão pra comprar as coisas de novo. Porque sempre quando vai... O mínimo é a metade. Mas isso aí não tem uma medida assim já pré-estabelecida. O mínimo é a metade, né? Pois, então, hoje é dia 16. É o 16º dia do mês de agosto. Ah, o Gustavo tá falando aqui, ó. Detalhe pequeno, papai. Detalhe pequeno. Se encontrar o diesel pra comprar, né? Eu acho que agora vai começar a aparecer. É que o aumento tinha sido pra distribuidora. A distribuidora agora pega, põe o aumento dela e o governo vai, né? O governo dos estados coloca os seus ICMS e mais uns não sei o quê. Mas é que tanto de imposto que tinha caído e voltou. Aí você agora começa a achar de novo. É porque tava faltando. Verdade. É verdade. Tava faltando o Dizzy no mercado. As pessoas estavam procurando o Dizzy. Papou no caminhão. E não tinha, não. O Beto da cara dando um bom dia. O vaguinho voltando as atividades. O vaguinho de pinga. Todo mundo voltando as atividades, as atividades. E hoje, dia 16 de agosto. É dia do filósofo. Do Almoxarife e dos Carreiros. Carreiro? Carreiro não era o cara que tocava carro de boi? Carreiro é, né? Quem toca carro de boi? Deixa eu ver aqui. Os Carreiros, né? Aquele que fica lá na frente com aquela vara de tocagado. É. Pega aquela vara de tocagado lá na frente. Aí lá vai o Carreiro ali. Vai batendo a guia, né? Aquela guia que tem um spin na ponta. Vai batendo na canga. É, vai batendo na canga. E dando direção para os boi. Ah lá. Ah lá. É isso mesmo. Substantivo masculino. Não, né? Não pode mais ser substantivo masculino, não. É, então tem que ser... Como é que é? Então não é Carreiro, não. É Carreire. Carreire. É Carreire substantivo, não tem que ser substantivo, tem que ser neutro. É... Homem que conduz um carro de... E agora, hein? Como é que o boi... O boi sem gênero é o quê? É... B... B... Não é? Boé? Bo... Como é que é? E agora? Agora ficou complicado. Boi... Boi... É B? Não. Boê. É, então é boê. 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 Ah! Conduz um carro de bois pelo caminho estreito, feito no terreno, pela continuada passagem, de outros carros de bois. É... Muito bem. O Carreiro... Beto Carreiro... Uau! Que isso, velho? É o Beto Carreiro. Hoje é o dia do Carreiro. Deixa eu ver aqui o Beto Carreiro. Beto Carreiro. Tcham! É... Quem estaria fazendo aniversário hoje? É... Joaquim José da Silva Xavier, Loti Radentes, é... James Cameron, o cineasta, é... O James Cameron, aquele lá do Titanic, é... Dona, o Marcelo Nova, o cantor, né? O Marcelo Nova, do Cinca Chambó, e o colunista Milor Fernandes. Ah, tem o Steve Carreiro também. Nem todo mundo sabe quem é, nem todo mundo sabe quem é, mas tá bom. É... Marcou também o dia de hoje, a morte do Elvis Presley, a chegada da expedição de Gaspar Lemos e Américo Vespúcio, que descobriram a América. E foi descoberto o Cabo de São Roque. O que é que é o Cabo de São Roque? Tava escondido aonde? Por quê? É... São Roque, é... São Roque. 5 horas e 21 minutos agora, 5 e 21, e o que que é que a gente tava falando? Ah, sim, hoje é o dia do Carreiro. É merecido, é merecido, diga-se de passagem, porque o Carreiro realmente é um sujeito que trabalha bastante. É só dele ficar ali o dia inteiro com aquela vara de tô cagado na mão. E vai ali, toca gado pra cá, toca gado pra lá, e vai tocando gado, e o gado vai coisando e andando, né? Pelo caminho afora. Ele ali, com aquele, com aquela... Como é que chama aquela vara? A vara de tocar gado, como é que chama aquele que treina? Aquela tem aquela ponta, aquela ponta pontuda? Isso. E cutuca o boi, pra o boi virar pra um lado e pro outro. É, e bater na canga também. Ele bate na canga, aí vai... Ô, 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 pra cá, não. Ô, já. Cá. É, ferrão. Isso, é o Gustavo, falou, é o ferrão. Ele, ele, aquele ferrão na ponta e vai levando o gado pra uma banda ou pra outra, né? É, só não dá pra passar no quebra-curpo. É, tá bom. Tá de bom também. Qualquer coisa, né? Você joga a... Joga a cerca no chão e o gado passa de qualquer jeito. Não vai ser isso aí, não. Eita, nós. Tá vendo como é que é? Ô, Adriano, lá para as bandas do Goiás. Bom dia, Pascoal. Não se assuste com os preços dos combustíveis, não. Então, é... Segundo o careca lá, o grosso vai entrar em setembro. O que é isso? Ô, grosso. Ah, setembro tá logo ali, ó. Hoje é dia 16. Setembro, é, você dá uma respiradinha, né? Você vai ali no banheiro, faz um xixi, dá um mijão, setembro chegou. Setembro chegou. Já tá na portinha. Não se assuste. É, daqui um kadiqim já é setembro. Não, pode esperar, pode esperar. O caos do Gerardinho, esse que o prefeito de Nova Lima tava falando aí, é, do carro de Boi. Eu vou até procurar ele aqui, que faz tempo que a gente não toca nada do Gerardinho, né? É, tem bastante tempo aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Peraí, 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 peraí. Programa do Pascual. Acorda aí. Acorda. É, achei aqui o, o, o do peãozinho com o gado lá, o, o finalzinho dele aqui, porque o caos é grande, né? Os caos do Gerardinho, tudo grande. E hoje em dia não adianta tocar caos o grande que ninguém, ninguém gosta. Todo mundo fica puto aqui. Só o finalzinho, é, quando ele, o pessoal chega lá e ele já entregou o gado. Nossa Senhora, rapaz, mas o que que você aprontou? Cuspi a sua riata. Ele falou, não, mas é por isso que vocês não pegam um boi desse, que vocês param pra cagar e eu não entendo isso, não. Eu disse, foi... O bicho... O bicho já riou, a coisa dentro, dentro das carças mesmo, dentro das carças mesmo, já riou ali, é, de medo do boi, mas não entregou também não. É, vocês param pra ir, pra coisar, eu não paro não. Então, já, lá, lá foi, é, o, o Gustavo aqui, dava tempo pra tomar um café. Ih, dava tempo pra almoçar. O caos tem, os caos do Gerardinho, é, dos caos do Gerardinho, da bicicleta, então é 12 minutos. É, dá tempo de ir lá, de fazer o almoço, almoçar, é, dá uma deitadinha depois, né? É, a música vai e vem do Carreiro, de Carlos César e Cristiano, era uma música que os radialistas gostavam de tocar, pois é, de 6 minutos de música, dá tempo de tomar um café, é, o Gustavo. É, 6 minutos é, o, não, 6 minutos não dá muito, não, é, música boa pra você tomar um café é 10 minutos, é, aí. Ah, o Torão, vão lá, vão produzir, chega de bebedeira, duvido, chega de bebedeira. A Dani, ó, Dani, bom dia, bom dia, prefeito, bom dia, Pascoalzinho, bom dia, tropa. É, deixa eu ver aqui, ela mandou, mandou um áudio aqui, se não vejamos, não vejamos. Se tá ruim pra tu, imagina pra mim. Fui visitar um amigo meu no hospital, chegando no hospital, eu sento do lado da cama pra conversar com ele, aí do nada a situação começa a piorar, ele começa a passar mal, esticando a mão, parecia que queria dizer alguma coisa, ele já tava ficando vermelho, aí parecia que ele queria dizer alguma coisa, eu peguei um broquinho de anotação, uma caneta, dei na mão dele, aí ele escreveu lá, aí ele me deu o broquinho na mão, eu desesperado, já peguei, botei no bolso, chamei o enfermeiro, a enfermeira, mas não teve jeito. Felizmente ele morreu. Aí saindo dali, fomos pro velório dele, do velório, fomos pro enterro, no enterro tava a família toda se despedindo dele, dizendo suas últimas palavras. Aí eu falei, gente, eu tive, eu tive no hospital ontem pra visitar ele, ele começou a passar mal, ele escreveu suas últimas palavras aqui no bloquinho, então não tem um momento melhor do que esse pra, pra dizer suas últimas palavras. É, sai de cima do oxigênio. Aí quando eu peguei, quando eu fui ler, no bloquinho tava escrito, Felipe, tu tá sentado no meu tubo de oxigênio. É, sai de cima do oxigênio, filho da égua. É, tá querendo matar, fala logo de uma vez. É, Felipe, tá, é isso aí, fala Antônio Marcos, diga lá Antônio Marcos. Bom, esse caso do carro de boi que o Geraldinho conta aí, ele fala que o velho é sistemático, que o velho é, quando tomava a benção aí, ele falava, Deus a benção não, ele falava sempre, ele não sabia o que é isso, né? E esse caso também do peão aí, que estrumou esse mudo a rei, também é muito bom, né? Muito engraçado, né? E do soldado também, nesse CD também, que é muito bom o caos, né? Ô, Gerardinho, pode procurar na internet, que tem tudo, tá tudo na internet, tá tudo lá. É, os caos do Gerardinho, todos, meu filho. Pode procurar, que você vai encontrar todos os caos lá, eu tava vendo aqui o da bicicleta, o... No Marimbondo, do Marimbondo é bom também. O do osso, com a namoradinha, lembra daquê do osso? Ele enfia o dedo dentro do osso também, e o dedo, o dedo agarra o cachorro, velho. Bão também. Tá tudo lá na internet, pode procurar que você vai ver, pode procurar lá que você vai fazer um grupo lá pra trabalhar lá, na casa do cara lá, e o cara tava de olho na menina, acho que o cara era, acho que a menina era filha dele, era uma mulher que tinha uma coisa, aí ele queria ficar, ele queria, ele queria olhar, mas os olhos, é uma confusão que ela arrumava, mas é legal demais. Aí, chega a hora do almoço, ele vai comer um... Ela acaba com esses osso, né? É, é esse, cara. Aí, ele enfia o dedo num buraco lá do osso, pra pegar aquele putano, e o dedo ele agarra, o dedo ele incha, o dedo dele incha dentro ali, né? Aí, a hora que ele vê a menina ali, aí ele põe a mão pra trás, assim, pra esconder da menina, que ele tava com a vergonha danada, o cachorro... Vê um cachorro, rapaz... O cachorro pegou o osso, rapaz... Ele não fala, não. Ah, depois você fala que isso aí, porque você é bom demais, velho. Ele não fala, não. Ele mais ri do que fala. O caos do osso com o cachorro lá, aqui, ó. Tem, tem, tem ele aqui, ó. Mas, aquilo foi acontecido mesmo, mas no tempo da gente, moleque, é bobo, né? Então, lá perto, não era muito perto, não. Tinha um fazendeirinho, criou uma menina bonita, que era uma coisa sem jeito mesmo, rapaz. E aí, mas ela era arisca demais, hein? Sei. Então, mas nós pegou, arrumar uma amizade, assim, de longe, só de zóia. Às vezes nós encontrava, na alguma reunião de gente, ela ia com a mãe dela, ela dava aquele sinal de longe. E aí, e eu fui animando, mas nem não, o trem vai prestar. Já servia, né? E aí, rapaz, e era o pai dela, que era o defeituoso, ele era um homem, mas cristo, sistemático, ele não aceitava a família dele apresentar pra ninguém. Que isso, senhor. Então, acho que ele orientava, era ficar de longe. É, e aí, nós, todas as vezes que nós encontrava, ela não deixava eu desacussoar, não. Sempre, mas é bom ver até onde. Um sinalzinho de zóia ali, né? É, aquele sinal de zóia, sempre ela não descuidava, não. Eu imaginei, lá não adianta, porque ela não sai, porque o pai não aceita. Mas foi não assim, rapaz. E quando um dia, ele entrou fazer lá um maio com um mochilão pra roçar lá uma invernada, quando ele chamou lá pro caso, aí eu lembrei, falei, esse dia vai dar no jeito que eu tenho vontade. E aí, rapaz, quando foi sexta-feira de tarde, eu tinha uma foicinha velha, eu montei na pedra de amolar com essa foice, rapaz. Mas eu tirei um pedaço de dia bom, eu pus essa foice que ficou aparando a asa de mosquilão. E pensei, amanhã eu vou ser o primeiro que vou botucá-la. Encostei lá no canto e já com pressa de chegar o dia logo, porque... É, a noite grande, rapaz, eu acordava, olhava, escuro, não tem no manhã, e aí... Uma hora, quando eu vi a barra do dia, quis a levantar, eu pulei de um cartinho velho lá no chão, rapaz, fui lá na guarda e passei uma água na venta pra aqui, pra ali, passei lá dentro, bebi uma soquinha de café de ontem mesmo, e mão na foice, e aqui no caminho. Uma hora eu troteava, outra hora eu não passo o like pra chegar ligeiro. Rapaz, deu certinho, do jeito que eu tinha feito a ideia. Foi o primeiro. Eu fui o primeiro que cheguei lá, mas não adiantou. Cheguei lá e tava tirando leite de umas curraleirinhas lá. Não mandou acabar de chegar, nem... Bom dia, bom dia, assim, eu encostei num coxo lá, espiando nele, quando ele insistia debaixo de uma vatinha, eu tirava um olhado lá no roteiro das mulheres navegadas, e enquanto eu vi ela... Não descuidou, não. É, não descuideva, não. Enquanto ela passava num portãozinho lá, ainda me olhava, assim, lá no currale, e eu vivo naquele rumo, e já tá bom. E aí foi rindo assim, e nisso a turma foi chegando, foi reunindo. Aí eu pensei, eu quero ver só se esse velho não chama nós lá dentro pra dar um café. Quando reuniu ali uma turma que já dava pra nós aluir o serviço, ele parou com a tirança de leite, foi lá dentro e trouxe o café e repartiu com a turma lá da banho de fora. Não chamou nenhum. Rapaz, era crespo mesmo, né? Era um velho arrepiado mesmo, sem banda. Aí, não chamou ninguém, nós bebeu o café e já saímos pra fora e peguemos ali perto do terreiro mesmo, e aí eu segurei o golpe mesmo. E o pau quebrou, rapaz, e a turma encarrilhou e nós envaios. E o almoço deu de atrasar, rapaz, e o braço já não queria não, mas eu não queria bambiar, que a gente, eu tava com aquela, querendo largar um nome melhor lá, porque a ideia tava no rumo. Aí, quando estou lá pra umas onze horas, nós já tava tudo ocado de fome, ele subiu no moeirão da cancela e gritou, era pra nós ir lá e moçar lá dentro. Mas agora vai dar do jeito que eu tenho vontade, nós vai lá na fornaia. E é que a casinha dele tinha a sala, da sala entrar numa varandinha, e da varanda ele tinha uma porta que saia pro quintal, e a turma aí vai passando pro quintal, mas ele acessa, nós entra pra lá, e entra na porta da cozinha. E quando eu saí lá, ele fez um giral lá no canto do quintal, e levou os tais de comer lá pra longe. Mas é um caboclinho duro, né, só sistemático aí. Mas esse homem não presta, não havia uma coisa dessa, um homem arrepiado desse jeito. Aí, e a turma já foi fazendo as pratadas, e já encarregando ao redor da seca, assim, foi encarregando, e eu, e eu, e ele tinha matado um porco erado, um capado da sua angrosa. Em vez de eu pegar o outro pedaço, eu peguei um moleque de sua. Fiz minha pratada, só e voltei, fui lá pra salinha dele lá. Tentei num tamburetinho, eu sozinho lá na sala, os outros cortam tudo lá pro quintal. Aí eu tô mascando ali, rapaz, e tinha um quartinho, um corredorzinho, ela vinha no corredor pra entrar no quarto. Desenquanto, ela ia lá no quarto, ainda me olhava eu lá na sala, eu parava de mascar, olhava nela. Tava lá com o moleque de sua, trabalhando nela. É, eu olho certifique com aquilo. E aí, rapaz, quando eu acabei de ruer aquela munição de fora do osso, que eu peguei nele pra jogar lá no curralho, e ele tava com um miolão bonito, e aí eu tô sozinho aqui, eu vou aproveitar esse trem, isso é gostoso. Aí pelejei pra chupar ele, ele tava meio agarrado. Eu inventei, tava com os dedos no buraco dele pro baixo, assim, e fui empurrando, rapaz, e mamando o tabando, e sentindo que o dedo lá ia apertado, mas tava rompendo o dedo. Quando eu já tava pra lamber a cabeça do dedo, eu fui tirar ele, cadê ele? Rapaz, eu trouxia desse jeito pra ver se ele saiu, o couro empolava lá adiante, inundava disso, e aí eu já desquilibrei, mas eu tenho que arrumar um companheiro pra quebrar esse osso, que ele não vai sair mesmo. Aí, rapaz, nisso eu tô ali pelejando, via boinha dela em vinho no corredor, quando eu vi que era ela, eu fui e pus o osso no colo e tampei com o prato. Tampei com o prato pra ela não ver, e fiquei olhando nela, e eu não sei se ela desconfiou, e deu uma pausa lá me olhando, e eu também olhando nela, fazendo com o couro que não tinha nada no dedo. E escondeu. É, e aí ela demorou, mas, ah, eu vou esconder esse trem melhor, senão ela ainda descobre. Fui levando o prato, tampando aquele osso, assim, rapaz, e olhando nela. Quando eu bambiei o braço pra trás, assim, rapaz, tinha um marvado, um cachorrão samiado atrás de mim. Quando eu bambiei, eu senti só aquele supapo, e eu virei de cor. Menino, e o marvado pegou, e não largava de jeito nenhum, e dando safanão, enronando, e eu gritando, sai cachorro, sai cachorro, e ele foi me arrastando, e dando supapo. Quando chegou na porta da sala, que ele ia me levar lá pra saropa, eu levei essa mão no portal, aí eu arranquei pra trás, ele foi, saiu com o osso na boca, mas o couro do dedo foi junto. Acompanhou. Olha aí nela, rapaz, ficou parecendo uma cenoura quando você despende nela. Olha aí na porta, menino, mas essa molequinha tava com o pescoço dessa gostura, segurando, acho, pra não rir de dó de mim. E eu sei mão na foice? Não, eu pulei da banho fora, ainda passei pro riba do cachorro ainda, e fui bater lá em casa, a foice ficou. A foice ficou. Ah, é, eu ia, eu juro que eu ia cortar no meio, mas não teve jeito não. É, o caos é muito bom. É, gente, a gente tem que rir, né? É muito bom, gente, o caos do Gerardinho com o cachorro e o dedo dentro do, dentro do osso. Tirando, a suando o osso pra comer. É, 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 só quem... O que também é bom, pastor, achei agora no passado do agora, é o caos dos 500 conde-réis também, muito bacana. Do Gerardinho, os 500 conde-réis também, bom também. É, faltam 10 minutos pra 6 agora, 10 pra 6. Deixa eu ver aqui. Fala, Fera, boa noite. Fera, eu achei esse telefone próximo ao Midway, devolvo na hora. Quando for amanhã, às 3 horas da tarde, pode ir na frente do Midway, que eu vou estar lá esperando o senhor e entrega o telefone na sua mão. É, mais uma coisa, sua namorada, ela tá traindo com o tal de Marcelo, que trabalha de frentista no posto de gasolina. Ficaram antes de ontem e vão ficar de novo no sábado, quando o senhor tiver de plantão, porque pelo que eu tô vendo aqui, o senhor é PM, não é isso? Então pronto, quando o senhor tiver de plantão, sai do plantão, ela vai se encontrar com o cabo. Se o senhor quiser, eu já tiro os print aqui, já envio logo pro senhor, pra ter como essa almohída da agora. Pois é, Fera, tem foto dela nua aqui, foto do cara, foto dos dois marcando o esquema. Se o senhor quiser, eu já envio logo agora. Eu não tô mais de Natal nessa hora não, mas quando for amanhã, às 3 horas da tarde, eu sou taxista. Quando for amanhã, às 3 horas da tarde, eu entrego o telefone na sua mão. Entregou quentinho. Isso aqui é um sacana, entregou quentinho. Dizem que quando você está com insônia, é porque você está acordado num sonho de alguém. Então, pra quem tá sonhando comigo aí, pode parar de palhaçada, viu? Até porque eu preciso dormir. Dizem que quando você está com insônia, é porque você está acordado num sonho de alguém. Então, pra quem tá sonhando comigo aí, pode parar de palhaçada, viu? Até porque eu preciso dormir. Tá vendo? É, não vem encher o raio da paciência, não. É, tem o, tem o, tem o, aquele cara aqui entregando, né? Ele achou o telefone do sujeito, ligou pro sujeito, falou, ó, encontrei seu telefone, mas já, já vou entregar um serviço pra você antes aqui, quer ver? Fala, Félio, boa noite. Félio, eu achei esse telefone próximo ao Midway, devolvo na hora, quando for amanhã, às três horas da tarde, pode ir na frente do Midway, que eu vou estar lá esperando o senhor e entrego o telefone na sua mão. É, mais uma coisa, sua namorada, ela tá traindo com o tal de Marcelo, que trabalha de frentista no posto de gasolina. Ficaram antes de ontem e vão ficar de novo no sábado, quando o senhor tiver de plantão, porque pelo que eu tô vendo aqui, o senhor é PM, não é isso? Então, pronto, quando o senhor tiver de plantão, sai do plantão, ela vai se encontrar com o cabra. Se o senhor quiser, eu já tiro os print aqui, já envio logo pro senhor, pra, pra você começar uma moída da agora. Pois é, Félio, tem foto dela nua aqui, foto do cara, foto dos dois marcando o esquema. Se o senhor quiser, eu já envio logo agora. Eu não tô mais em Natal essa hora, não, mas quando for amanhã, às três horas da tarde, eu sou taxista. Quando for amanhã, às três horas da tarde, eu entrego o telefone da sua mão. É, não, se quiser, eu te entrego aqui agora, precisa começar a moída da agora, velho, começar a moída. Ah, começar a dar porrada logo de uma vez, eu te falar a verdade. Ah, é, a vida é, a vida é assim, ô, meu Deus do céu, ô, e as coisas acontecendo. E hoje, nós estamos no, no logo depois, é, de um feriadão, né, e a turma, eu achei que tava todo mundo ia acordar mais cedo hoje, pular da cama. Ou então, descer do bate-volta aí, já ir pra luta, mas não tá não. Ah, a galera tá toda ainda, é, a galera tá toda em casa ainda, de bada coberta, tomando coragem pra poder levantar e encarar a realidade. Depois de quatro dias nessa vida, né, lavando o busanfan nas águas quentes do Goiás, o bicho tá... Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer dessa vida? O, o, o Torão aproveitando aqui, a, né, aproveitando a oportunidade aqui do, do caos contado pelo, pelo Gerardim. Ele, tudo aí, falou que tem um caos também pra contar pra, pra nós. Pera aí, deixa eu ver esse outro aqui primeiro, esse aqui é o Gil. Ô, Gil, deixa eu ver aqui, o que que é, Gil, vai, deixa eu, ah, deixa eu rodar aqui, o que que é que o Gil mandou, ah... Guia, mas foi vento essa noite, cara, vento forte, vê que eu fiquei sem águas de manhã, eu pensei, bom, derrubou a caixa, tem uma caixa ali atrás. Foi ele ver o vento, fechou o registro. Esse evento aí não foi nada, fechar o registro, esse aí foi fraquinho, lá na chácara do meu pai, arredou o poço do lugar, uns 4 metros. Chegou aí o poço, pegou a divisa do vizinho, agora o pai tá sem água. Nossa, mano. Se tu não parar de mentir, eu vou ter tirado o grupo. Que homem do diabos, mentiroso, homem, Deus do livro. Mentiroso só? O vento fechou o registro. Deixa eu ver aqui, o caos do, do Torão, vai, o Torão, vai lá, gente, presta atenção. Ô, Pascualito, é um caso que eu lembro aqui, vou tentar tirar o peso dele, tá bom? É, vai mais leve. Com um amigo meu tomando uma cerveja, não vou revelar o nome desse, não. Pega leve. E tal, trocando ideia, e tal, que papo furado ali, fala de uma coisa, fala do outro, aí começou o papo mais pro lado dos sexos, né? Aí ele contou que tinha uma namoradinha lá, não era muito sério não e tal, e conversamos com ela sobre fantasia, e falou, ah, a minha fantasia que eu tenho, sei lá, acho que só tá com duas, mulher pegar duas ao mesmo tempo. Aí ela falou, ah, eu tenho um amigo amigo, acho que é topo. Aí, sério, sério, topo. Ah, mas você não me liga não? Ah, não, o que que tem? Não dá nada não. Aí ele ligou pro menino e tal, combinou, aí foram. Contou coisas que não dá pra falar, que nem Pascualito, que as duas e tal, e aquela coisa toda, e rola, e beleza, que é coisa que eu tô tudo. E foi empolgando e falando, e foi empolgando, e foi empolgando e falando, e com uns 10 minutos falando. Aí quando terminou, ele deu um golo, deu um golo, deu um golo e falou assim, Torão, sexualmente eu tô realizado, pra mim agora só falta dar o ice. Mas que isso? É isso, gente. Eu bebo um golo de cerveja que eu ajeito esse lá tudo daqui a pouco. Que isso? Aí Pascualito, beleza, que foi sorrisado e tal, passou. Mais de ano, fô. Mais de ano eu fui contar essa história pra um outro amigo meu, esse eu posso falar o nome do Eduardo. Aí eu contei pro Eduardo, mas bem contada mesmo, com detalhes, né? Aí ele riu e falou assim. Então pra mim só falta pegar as duas moinhas ao mesmo tempo. Ô Pascualito, tem uma parecida com essa aí, mas o cara é ladrão, o cara é ladrão e fofoqueiro, né? Ele rouba o telefone da menina, aí o namorado manda mensagem. Ô FDP, você roubou o telefone da minha namorada, ô ladrão, vagabundo e tal. Aí o cara, véi, deixa eu falar com você, ela tá te traindo com fulano, ciclano, beltrano, blablado, civis dela, amigo seu e tudo mais. Aí, pô mano, valeu, pode ficar com esse telefone, ficar com o telefone dessa puta pra você, que eu vou terminar com ela. Pode ficar com o telefone que eu nem quero mais, não quer nem saber dela mais não. Seis horas e dezenove minutos, é, hoje dia dezesseis, quarta-feira, quarta-feira hoje, né? É, quarta-feira. É, o Altair, Altair da Tijuca, o Altair da Cabritinha, mandou uma aqui, é, escuta, escuta só o que que ele mandou escrito. É, bom dia, bom dia Altair, bom dia. É, eu acordei agora, eu perdi algo interessante. Altair, é, levando-se em conta os dias normais, né, que você acorda quando você vai trabalhar, é, eu diria que você perdeu uma coisa interessante, sim. É, você perdeu a hora de trabalhar. É, é, era, era pra você tá ralando a essa hora, não era não? Né, hã? Acho que era pra você tá ralando e você não tá. Ou seja, ou você perdeu a hora do serviço, ou, pra variar, você tá de... E... Complete a frase, complete a frase. O Altair da... O Altair da Cabritinha está de... Perdeu alguma coisa interessante, perdeu um dia de serviço. É, 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 vidão, hein, meu filho? Que vidão, hein? Fala o Fernando Ferreira, Fernando, diga. Bom dia, bom dia. Vai, peraí, 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 ele está falando fora da canequinha, vai. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Pascualito, bom dia, turma. Ótima quarta-feira pra nós todos, vamos trabalhar que chegou a hora, né, Pascual? Desejo toda uma quarta-feira abençoada e vamos que vamos. O Paulo Fraga colocou que o Altair estaria de gancho, foi suspenso. Eu não sei, não, esse emprego dele aí, meu filho, ele trabalha de folga. É, nós precisamos descobrir qual que é o nome da profissão dele. A profissão dele é folgueiro ou folgueteiro? Não, folgueteiro. É, não, folgueiro ele estaria fazendo folga dos outros. É, qual que é o seu serviço? Qual que é a sua profissão? Ah, eu sou da forgança. Forgança? É da forgança? O que é que seria a profissão? Não, folguista não, ô Paulo. É, folguista é quem faz folga dos outros. Não, ele vive de folga. Ele vive de folga. Ele é da forgança. Você todo dia, é, hoje eu não tô trabalhando, tô de folga. Tô de folga. É, a cabritinha não vai trabalhar hoje porque ele está de folga. Deixa eu ver aqui. É, tá sempre de folga. Ele, o que, o que que é? Qual que é a sua profissão? É, forgueiro. Não, forgueiro não. Uma pessoa que só fica de folga, o que que é? Não, pessoal, eu queria te explicar. Eu dou quatro viagens por dia. Ah. Certo? Então, seguindo eles, quem dá quatro viagens, folga sábado, domingo e feriado. Ah, é? Como dá muita hora, a gente liga o folga da segunda, a gente liga o folga sábado, domingo, mais a segunda, ou a sexta, e a segunda, e o que que é o momento. Capitou? Ó sábado, domingo. Você dá quatro viagens, quatro viagens. Você trabalha no circular mesmo, só pode ser. Circular 002. Aquele circular lá, a pessoa que trabalha nele, ele não tem folga, ele tem aposentadoria. O cara dá, ele pega ele no final, entrega ele no final de novo, tá aposentado. Então, quer dizer que você dá quatro viagens por dia. E aí, depois, você ganha as folga, a sexta-feira, sábado, domingo, feriado. Ah, sei. É... Vou te falar uma verdade, isso é uma sacanagem com os motoristas que ralam todo dia. É... Ele tá... O Adnan... É... O Adnan tá aqui, ó. Oh, uai. É... É... Ele é forgado, então? É... Forgado. Ele leva uma forgada grande todo santo dia, esse homem. É um negócio de doido. Ó, Pascual, o Cabritinho tá tirando a folga dele hoje. Hoje ele é folguista dele próprio mesmo. Nada. Ele é... É... Ele é forgado mesmo. O homem vive de folga, meu Deus do céu. Eu vou contar... Eu vou descobrir ainda qual que é o... A profissão dele. O Ângelo, de Santa Luzia. Bom dia, Ângelo. Zé Maria Canarim. Ô, Pascual. Diga uma coisa. É atestado? Não, não é atestado, não. Tá lá na... Na tabela de horário deles lá. É... Olha lá o nome. Altaída, Cabritinho. Folga. Os outros motoristas... Os outros motoristas, quando passam lá e veem, fazem... Que isso, gente. O Altaída de folga de novo? Outra vez? A vida de folga. É uma vida... Uma vida boa pra caramba. Você trabalha quantos dias? Ah, eu trabalho... Ele não fala, não. Ah, é? É. Ah, tá. Entendi. É. Você trabalha com os dias da semana que você trabalha. Ah, tá. Entendi. Aham. Vai enrolando. Vai enrolando. Vai enrolando. Pascual. Pascual. Na medida certa. Tchan, tchan, tchan. 6h33. É... O Wagner Costa. Bom dia, Pascoal. Dormi mal demais hoje, cara. Ontem eu comi um feijão. Ele tava um pouco mais temperado. Aqui na Bahia. Na Bahia, todo feijão é mais temperado, meu filho. Você não tava sabendo disso ainda, não? Sinto lhe informar. Rapaz, deu uma dor de barriga e gases que nem eu aguentei de noite. Até o vaso pediu pra eu parar. Meu Deus do céu. Que situação. É... A situação é muito complicada. É... Agora, da próxima vez que você for na Bahia, você já sabe. É... Isso aí é bem normal de acontecer. Ô, Beto da cara. É... Você não viu nada. Imagina quando você come muita pimenta e vai botar esse troço todo pra fora. Depois, o quanto de coisa que fica ardida, não sei. Uh... Uh... É, um negócio difícil. Aqui. É... É... O Beto da cara de Varginha mandou aqui. Hoje é aniversário do Marcelo Nova. Certo? Certo. Então, toca uma música dele aí, ué. Ué, é realmente boa ideia. Boa ideia. O Marcelo Nova... É... Tem algumas aqui interessantes. Por exemplo... Eu não matei Joana Dark. É... Cinca Chambord. O Cinca Chambord é aquela... Né? É... Sílvia. Não, a Sílvia não dá, não. Sílvia. Ainda mais se for... A versão original, né? Deus me dê grana. Também é boa. O Carpinteiro do MBS também é boa. Só o Fim também é boa. Mas vamos aqui entre... Vamos escolher entre duas. Aliás, entre três. A número um, pra você votar aí no seu telefone, você manda só o número, tá? Só o número. O número. É... Número um. Eu não matei Joana Dark. Número dois. Só o Fim. Isso é só o Fim. Isso é só o Fim. Oh, criança! Isso é só o Fim. E... Cinca Chambord. Quem conhece... Precisa ouvir um pedacinho? Precisa não, né? É... Eu não matei Joana Dark. Só o Fim. Só o Fim. Só o Fim. E Cinca Chambord. Eu uso o número de cada uma já na ordem. Um, pra eu não matei Joana Dark. Dois pra Só o Fim. E três para Cinca Chambord. Vamos ver. Votem, 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 votem. Vamos ver. É... O Torão. Tcharam! Votou... Qual que você votou, Torão? Pascoalito. Fala pro Wagner. Ele não facilitar na pimenta, não. Senão... A Flor desabrocha de novo. Vai desabrochar, do jeito que ele tá. É... Votou na três. A três. Altair da Tijuca. Três. Beto Dakar. Dois. É só o Fim. O Wagner Costa. Dois. É só o Fim. O Alisson de Belo Horizonte. Três. A três. É... O Cinca Chambord. O Cinca Chambord. O Fernando Ferreira. Três. Cinca Chambord. O Gilberto Nespoli. Número um. É... A número um qual que é, né? É... Ah, tá. Eu não matei Joana Dark. Eu não matei Joana Dark. A Vera Benigno. Número três. Tcharam, tcharam. É... O Wagner falou que a flor dele já murchou. O Paulo Fraga votou na dois. Só o Fim. Deixa eu ver no... No outro aqui. O Zé Antônio de Sete Lagoas. Na três. O Zé Maria Canarinho. Na três. A Margarete. Na um. A um. O Rodrigo Gabriel na um. O Geraldo Alves também na três. Temos agora que contar os votos aqui. As mais votadas foram a dois e a três, né? É... Deixa eu ver aqui, ó. Número três. Um, dois, três... Vamos ver. A três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito votos na três. A dois. Na dois. O Paulo Fraga. Um. Um. Ahn... É... Não é quem aqui. Isso aqui na um. Na dois. Não teve ninguém desse lado aqui. Então, a um. O Rodrigo Gabriel. A Margarete. Quem mais? Só Rodrigo Gabriel. Margarete. Quem mais? Na um aqui. O Gilberto Nespoli. E... Mais ninguém. Então, venceu a número três. Quem foi? Venceu a número três. O Cinca Chambord. Vamos para o Cinca Chambó. Meu pai comprou um carro. E ele se chama Cinca Chambó. Cinca Chambó. Cinca Chambó. Tchan, tchan, tchan. Oh, Cinca Chambó. Oh. O Zé Maria Canarim está perguntando aqui se alguém aí andou num Cinca Chambó. Oh, Zé Maria. Isso é só coisa para nós. Para nós. É. O Cinca Chambó é de antes da Arca de Noé, meu filho. Só nós dois que andamos no Cinca Chambó, né? Não é todo mundo, não. O Luciano Trindade mandou a foto de um. Oh. Arromadaço. Pintadinho. Bonitinho. Lindão. O Torão de Araxá, acho que o último sucesso do Marcelo Nova, tocou bastante. É verdade. Depois de uma certa idade, meu filho, você já está nessa, Marcelo. É. Para. É dar mais trabalho do que prazer. Não é mais prazer do que trabalho, não. É a situação. E eu aqui esperando para ver. Eu pagando para ver. Vamos ver o que vai acontecer. É. Foi até meio dia. Ele julgou o relógio fora e ficou nessa alegria. É. A Leila do Rio de Janeiro. Bom dia, Pascoalito. Bom dia, Antônio Marcos. Um abraço para todos. Leila do Rio de Janeiro. É o Marcelo Nova com o Galope do Tempo. É o disco dele que tem essa música. É o Marcelo. Ó, Marcelo. O Beto da Carmo andou a capa aqui. Essa aí foi a noite inteira. Vou te contar. O Torão já pediu o PDT dele, tá? Amanhã eu não ia pedir o PDT. Não quero sair. Só aí que você está tomando o programa todinho. É, não. Ele me fez de bobo aqui. Fiquei esperando aqui o que ia acontecer. Eu não conheço a música. Fiquei esperando aqui o que vai acontecer nessa música. Deu três horas, quatro horas. Ele pagando para ver. E eu também. Eu pagando para ver. Pagando de bobo aqui para ver. E acontece que... Silene, bom dia. Bom dia, Silene. Bom dia para todos. Vou te falar a verdade. Torão. Você me enrolou nessa, Torão. Aumenta no Pascual. Pascual. Programa do Pascual. Pascual. É... Aqui, ó. O Beto da Carmo. Esse aí eu disse que tem a música que o Torão pediu para tocar. O Ponteiro está subindo. Cozado que o Ponteiro está subindo, não. Na verdade... Como é que é? É, ou não. Ponteiro de minutos, tudo bem. Mas o Ponteiro de hora está descendo. É... Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas. Está descendo. É... Na hora que resolve... O Ponteiro resolve mudar de direção... Aí já era. Aí já era. O... O Torão, aqui, ó. O Altair, da Cabritinha, falou que você já desperdiçou o seu TBT de amanhã. O que é que você tem a dizer em sua defesa? Uai, uai. Não, senhor. Não é meu TBT, não. Hoje é quarta. O TBT é amanhã. E o Pascual ficou falando aí no meio da música aí. Eu fiquei falando. Tentando entender. É. Então, isso descaracteriza o TBT. Então, amanhã tem meu TBT e tem a meia-brega também, que eu já separei aqui. Olha, já separou até a meia-brega e já deixou pronta. Já está separado para amanhã. Está vendo aí, Altair? É. Ele não deixou passar batido também, não. Pois é. O... O... Então, não. O Cinca, foi a Cinca Xambó. Qual foi as outras duas que eu tinha colocado em votação? É... Então, o Carpinteiro do Universo, né? Foi o Carpinteiro do Universo. Só o fim. Ah, não. O Carpinteiro do Universo, foi? Não. Foi... Ah, tá. Eu não matei Joana Dark. Eu não matei Joana Dark. Só o fim. E o Cinca Xambó. Tadadadam. Porque a música nova, depois daquela fase... Da fase dele com o Raul Seixas, praticamente eu não vi nada do que o Marcelo Nova lançou depois daquilo. Eu sei que ele lançou outros trabalhos, mas... Eu não ouvi mais. Não ouvi, né? É... O... Depois daquela fase, né? Que ele ajudou, segurou a onda do Raul Seixas um bom tempo, fazendo shows e tal. O Raul Seixas estava mal pra caramba naquela época. Pois é. Depois dali, eu não acompanhei mais o trabalho dele. Então, não vi mais o que que estava a acontecer na vida de Marcelo Nova. E o famoso Camisa de Vênus. Eita! Camisa de Vênus. O nome da banda, na época, já era um afronta, né? Camisa de Vênus já era um afronta. Era um afronta. Aqui, para terminar, um breve resumo do fim de um relacionamento. Deixa eu ver aqui. No período da tarde, mais ou menos umas duas horas, uma D20 parada na porta de casa, nossas coisas sendo levadas pro lado de fora. Ela disse que acabou. Meu coração sozinho vai ficar na escuridão. Ela levando o ventilador, as panelas, as partilheiras, os pratos e o fogão. Ao sair pelaquela porta, já dá pra perceber. Meu coração triste, que eu não vou aguentar. E o choro vem, com saudade de você. O peito machucado. A paixão acendida. O chifre foi evidente. Desconfiei quando ela começou a me chamar de vida. A partir de hoje, estou de coração fechado. Fechado, não consigo mais e tudo será diferente. Já dizia um velho ditado. Separação no Alisa, pode é pra lascar na gente. Um novo começo? Superar a saudade que vem? Amanhã vou ter que ir no Matheus Eletro, fazer um cartão pra comprar meus treinos. Fazer um cartão... É difícil, vai fazer um cartão pra comprar as coisas de novo, que já era, meu filho, já foi. Ela já levou. Então, filma, os finalmente... Os finalmente, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, amanhã já é quinta-feira. Amanhã já é TBT. Tô te aguardando aqui, tô te aguardando aqui. Programa do Pascual.